A Associação dos Ex-Combatentes Deficientes das Forças Armadas Portuguesas na Guiné-Bissau, a DECOFAR-GB, homenageia esta sexta-feira, 16 de abril, o capitão João Bacarjaló, o comandante da 1ª Companhia de Comandos Africanos da Guiné-Portuguesa, na presença dos seus filhos, familiares e companheiros. João Bacarjaló foi convidado a frequentar um curso de oficiais, juntamente com mais de um punhado de bravos portugueses, filhos da Guiné. É deste modo que, em 4 de junho de 1970, João Bacarjaló é graduado o capitão do ejército português, sendo-lhe imediatamente conferida a honra de comandar a 1ª Companhia de Comandos Africanos. Fase de soldados, herói até a sua graduação como capitão, João Bacarjaló tomou parte em cerca de 350 operações. Toda a região sul de Quinará, Acacine, Tite, Cufar, Caxaque, Caioara, Dar Salame, São João e Como, era um pequeno mapa que não tinha segredos para os olhos atentes e para a inteligência do adversário, do defensor permanente da paz do povo. Com a mais alta condecoração existente em Portugal, João Bacarjaló era oficial da Ordem Militar da Torre e Espada do Valor, Lealdade e Mérito, cuja medalha lhe foi imposta na Praça do Comércio no dia 10 de junho de 1970. Possuía ainda duas medalhas de cruz de guerra. A título póstumo, na cerimônia de 10 de junho de 1971, na Praça do Império, na Guiné-Bissau, depositou no peito do seu irmão, Saido Jaló, a medalha de ouro do serviço de extintos com palma. O capitão João Bacarjaló morreu historicamente em socorro de um seu soldado ferido em frente ao fogo cerrado dos guerrilheiros no dia 16 de abril de 1971. Senhoras e senhores membros da associação presente, ex-militares e as famílias órfão e viúva, senhoras da imprensa, minha senhora e meu senhor, mereço começar por nome destes militares portugueses mortos em combate, quero felicitar os organizadores desta iniciativa tão importante e útil e desejar que lhe atinja plenamente os objetivos de recordar a memória do falecido capitão João Bacarjal. João Bacarjal foi convidado a frequentar um curso de oficiais juntamente com mais um punhado de bravos portugueses, filho da Guiné. E neste mundo, em 4 de junho de 1960, João Bacarjal é graduado capitão de exército português, sendo-lhe imediatamente conferida a honra de comandar a primeira combina comandos africanos. fase do soldado errói até a sua graduação com o capitão João Bacarjal tomou parte em cerca de 350 operações. de toda a região do sul de Quínara a Cacete, e Tete, Cufarro, Caxanga, Caiorã, Darçalão, São João e Combo. era um pequeno mapa que não tinha segredo para os olhos atentos e para a inteligência do adversário tenaz, de todo o risco de defender plenamente a paz, a permanente paz do povo. Com a mais alta colaboração existente em Portugal, João Bacarjal era oficial de ordem militar de toro e espada do valor, lealdade e medo, cuja medalha lhe foi imposta na Praça de Comércio em Lisboa, pelo Presidente da República, Almirante Américo Tomás. No dia 10 de junho de 1970, possuíam ainda mais duas medalhas de Cruz da Ordem. A título póstumos, na cerimônia de 10 de junho de 1971, na Praça do Império em Missão, o Governador e Comandante-Chefe-General António de Espínola Depositou no peito do seu irmão, Seiro de Alô, a medalha do Ouro de Serviço Distinto com Palmas. O Capitão João Bacarjal morreu a correr, historicamente, em escolo de um do seu soldado ferido, indiferente ao fogo carente, cerrado dos guerrilheiros, era no dia 16 de Abril de 1971. O dia de hoje apresenta um marco histórico, em solidariedade com o morto e os soldados, em missão do Estado português, após 47 anos passados, um total silêncio do Estado português, e nem sequer na homenagem, e tampouco a deposição das coronas. É um sentimento de emoção doloroso, enorme e de grata insatisfação. Este evento irá impulsionar o Estado português, junto da Comunidade Internacional, em assumir as suas responsabilidades no cumprimento do Acordo de Argélia, de 26 de Agosto de 1974. Relativamente compromisso assumido, de juízo do pagamento de pensão de santo e de invalidez, e reforma aos que serviram, prestaram o serviço do Estado português, ao abrindo do Decreto-Lei nº 17-77 e de 7 de Janeiro, aprovado em Conselho do Ministro, em 22 de 12 de 1936, do seu artigo 10, nº 10. Queremos aproveitar este evento, a exigir ao Estado português a resolução deste processo, no gesto militar português. Gostaria ainda de sublinhar que o Estado português, o retorno de nacionalidade portuguesa, de acordo com o Estatuto, que outrora juraram ser defesa da Pátria e nos interesses dos portugueses. Minhas senhoras e meus senhores, no quadro das nossas exigências, o ADECOFART, o ADECOFART GB, irá promover um projeto de recolha de restos mortais, de todos os soldados oriundo nativo da Guiné-Mitzó. Para terminar os nossos agradecimentos, são dirigidos a todos presentes neste evento. Muito obrigado a todos. Obrigado. Faça também mesmo a leitura, mas me criou, para poder também continuar, com o trabalho que nós temos estado a fazer, em prol de dois combatentes. Portanto, senhores presentes, sobretudo membros associados que estão ali, estão muito bem-vindos. e também agradecer a presença de senhoras e senhoras que estão ali, tanto senhores jornalistas, e a presença de pessoas que se dignam de vir assistir a cerimónia. A cerimónia, e para comemorar, em um tempo homenagear, lembra o irmão, um homem valoroso, capitão João Vargas. E ele foi um homem destemido, que também teve a ocasião de conhecer. Se cedo e mostra-se o interesse da luta para a paz, defendi o que pensava como era bom, defendi o interesse de Portugal na Guiné-Mitzó. Infelizmente, não se vi, se cadê com o faz, porque isso nunca cadê para fazer um único gesto. mas é um homem que dá-se vida, que permite-se família para a luta, que pensa bem-arante útil para Portugal. Então, é convidado cedo para fazer curso oficial, vai fazer cursos oficiais, de que seja graduado dia 4 de junho, como capitão. Portanto, havia a confiança que eu tinha nele, havia de hoje um homem honesto, de facto também conhecentei a ocasião de conhecer de perto, era um homem honesto, bondoso, era um homem que luta sempre contra a injustiça e contra o abuso, que tudo era abuso. Tu lhe conta algumas histórias que não assiste, graças a Deus, mas acaba de pena, e homem conservado por ter uma ocasião. Então, naquilo valor que teve, por isso, colhido como primeiro comandante, a chefiar a primeira companhia dos comandos africanos, portanto, formado também na Guiné, a chefiar. E chefiar com disciplina, chefiar com responsabilidade, e chefiar com honra e com rigor. Portanto, tudo que os soldados, eu tinha um grande respeito para ele. Tinha respeito e muita admiração, porque era um homem que estava sempre disposto a ajudar, quem tem que ter necessidades. Tanto os soldados, como os próprios pessoas de família. Então, a partir de lá, é muito possível que um homem, de facto, valoroso, e faça um bom trabalho. Então, por causa desse grande valor, como homem, por isso, atribuí-lo de grande, a mais alta condeboração, que torre e espada, que, dadas são guindas, que fazem grandes serviços a Portugal. Então, ele e Fácil, dava um guindor e espada, e com mais duas medalhas de mérito, porque é um homem que merecia. Com mais duas medalhas de mérito, na Praça de Comércio de Lisboa, quando, na altura, era almirante Américo Tomás, que era Presidente da República Portuguesa. Então, esse, iria para a Guiné, e continua esse trabalho. Continua esse trabalho, sua responsabilidade, confiança sempre do governo português, que, sempre, é dar também, prestar atenção no que a equipe precisa avaliar. Então, e um homem que, de facto, sua família está ali, de facto, então, a sua família, porque teve a ocasião de conhecer, esse homem, capitão, João Vaca de Jardim, e mereceu tudo. Respeito, e toda a admiração, e tudo. Honra, a participação de honrar depois de um homem. Então, eu te agradeço muito, até com o Fábio, para ser esforço, para a organização que eu faço, para lembrar, esse homem, que, de facto, merece lembrar, que Honra, e Bama, havia como aí merecido, um homem trabalhador. Então, para conseguir, para ir adiante, para ser luta, para atingir os objetivos que é preciso dele, até com o Fábio. para o Fábio. para isso, eu vim acabar de falecer, a socorrer um segundo, um soldado, exatamente, de 16, que é data, que não me lembra hoje, data, não me lembra, de quem morrer, no sul de Guiné, porque, ele passou mais parte de essa luta, e passa mais no sul de Guiné. Começaria, na Quínara, Tecacin, portanto, a cidade de Tite, Ufar, Caioira, Caixanga, São João, e vai, portanto, para dar salão, e vai, portanto, como em Caia. Tudo esteve sempre presente, sempre exemplos, onde é que, durante pouco tempo, não por falar um ano, e participando de 350 operações, e depois, esse valor, e depois, como é que é fácil, e alguém, participando de 350 operações, e era, portanto, para mostrar, que tinha uma confiança, que por isso, tinha banheiro, porque tinha operações, que catuou o comandante, mas ele tinha confiança, e conseguia sempre vitória, naquilo que faziam as operações. Então, o comandante, e passei para a Juve, calcular, num ano, mais ou menos, eu faço 350 operações militares, e que é fácil, e que tinha comandantes militares, nem fuzileiros, que fazia isso, em Mascateu. Talvez, era o único, se não pudesse ouvir, talvez o único. Bom, acabaram de cair, na batalha, no campo de guerra, no dia, exatamente, 16 de abril, de 1971. Então, lá, e o homem se descontinua, e, então, a partir de lá, que morre, e essa é a data que não me lembra, ainda recebeu mais uma medalha de Douro, através desse irmão, saído, não saído, já dou. Então, o chefe comandante, chefe de Forças Armadas na Guiné, e, com de rural, da praça do Império, com assistência de muita gente, muitos chefes militares, e daquele, medalha de Douro, a saído, de Andor, que foi, portanto, como reconhecimento, do valor, que fazia João, bacana já. Então, é assim, para olhar, como a, a decofar, faz aquilo, porque isso, tinha que fazer, é que a fazer. é como a decofar, ela semeia fruto que ela reunir, ela inclui grandes frutos amanhã, essa semente que ela apoia, inclui grandes frutos amanhã, para ser trabalho que ela fazia. Para Deus continuar, lê-lo sempre direça, é sabedoria para ir para diante. Então, esse assunto é muito importante. Agora aproveitamos, ao mesmo tempo, essa ocasião, para exigir do Governo português, junto à comunidade internacional, porque só que o Governo, comunidade internacional, português, nasce em Gorgonha, de respeito aos acordos que assinam, e o próprio decreto nº 17, nº 77, da conta, através da Lei nº 10, como tem direito de pagar, para diminuir tudo aquilo, português fazia, a dívida que tem conosco. O Mangara não estava no trabalho, para tirar do trabalho, para pagar, para se trocar. Eu, por exemplo, estava na alfândia, estava bem na alfândia, não ganhava bem na alfândia, mas daquele tirão, chamamos, tinha com o pai, ou fugiu para o pai, para pegar e dizer, ontem, ou algo saiu da pai, para salvar. Então, o pai, a facilitar a responsabilidade, graças a Deus, está na vida dela. Então, aqui para lembrar, esse é sempre, a ingratência dos portugueses, da pano, na turra, e a instalação dos antigos combatentes, com aqueles que morrem, então, a decofar, pelo passegredo, e na pensa, cria, estrutura, para levantar, restos mortais, daqueles que morrem, na combate, vinenses, e também, aqueles que fuzilaram, depois da independência, que tem que servir para Portugal, mas que finalmente, é fuzilado, está avançado e fuzilado. Então, esse trabalho, para os direitos, é conseguir, para fazer levantamento, tudo isso, para poder mostrar o mundo como, se outros ingratos, uma prodície, então, a decofar, não mostra como, é que eles merecem valor, merecem valorizar. Então, minhas senhoras e minhas senhoras, esse nome mesmo apresenta a vós, e para onde a decofar, de fato, é um agrediador, e merecer o fato, essa honra, e dada a vós, e merecer, porque era um grande homem, um valor. muito obrigado, e, muito obrigado. e, muito obrigado, 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 para o Estado, muito obrigado, para, o limite que não é dado, de não falar, nunca pode falar tudo para mim, e, eu não sei o que é que eu passo amanhã, essa, eu não falo amanhã, e, eu conheço ainda dentro de Portugal, Và, se eu não não falo coisas valentias, é um homem, e a foda fica a mágara deia contente, mas o nosso samh происходит, milagre das agregas, que a gente sabe que o colega está ali, nunca está deixando falar, mas não se há algum homem, mas o nosso homem é limitado, e tem um homem só que eu não faço em frente, que eles, Mas tem homenzinhos que ficavam lá de homens, mas não se roligaram. Nunca sei, não vai pedir, não. Tudo e saber o que é que passa no passado, na guerra de colonização. O cavalo de forma engenheira agora, e saber tudo o que é que ela passava no passado. Portanto, ir dirigir para a luta. Para tirar a Guiné na canceira, mas que ela só não. Então, não vai ter outro som de forma, para tirar a Guiné. Isso é um homem que vai tomar tomadas em tempo. E tem o MLDG. E tem o Filingue. E tem o pai. E tem mais. E tem mais. O momento é que eu não me diga. Então, cavalo assim. Porque eu ando na escola, ele passa na história. Ele fica em primeiro lugar. E o outro lê. E a cá sai. E o outro lê. E o outro lê. E o outro lê. Ele passa na escola grande. Então, ele conversa. Ele faz uma luta. Ele conta. Qualquer finalidade de luta. Ele faz uma colônia. Ele faz uma colônia. Ele faz uma colônia para tornar a África. No mundo África. E o outro lê. E o outro lê. E o outro lê. E o outro lê. E a gente faz uma colônia. E o outro lê. O Brasil é uma geração de atividade, que é o 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 que é? Então não temos o objetivo, como é? Defender a partia. Não vamos definir a maneira, o que é o que é o objetivo é claro. Ele tem que ter um cacelo com um cacelo de escorotuto e a uma vida de nós. Quando a saída de lá na escorotuto, ele vai para o Brasil e precisa de milho. Pé-da-da-canto-no-tene, que sai de cachorro para o Brasil 18, e sai maia merda. Último, uma diáquia de que eu vim para lá comete o chuteca, descrava o canabá, o caramassa. Que sai, é para criar uma lama de massa, que não sai de novo a curva. Então, nunca por Guineiro. Aos estáia fechaba, como a demanda é ela fazer uma análise de trabalho, que não é isso? Não é que nem, há 8 mil pessoas. E aí, alguém vai fazer isso. Como é que faz isso? Aos estáia fechando? Ele fala assim, ele fala assim. Aos estáia fechando. Eu falo assim, porque você tem aqui, olha aí. Quem é que é isso? Os filhos foram mortos de nós, talvez um cada um dos anos de guerra e mais os falavam em mais de 30 meses. Nunca não se suicida com a guerra. Os filhos ainda nãoaram com a casas deमinas que foram mortais por Angola, Moçambique não tem como ser morta em casa, nunca se suicida com a guerra. O que é uma pessoa que não está vivendo, não está ficando em pepê, não está ficando em pepê nem o que é aqui. Portanto, é guerra e surpresa para tudo, ninguém é empestado. Quem fala para mim, já se acompanha da morte, é mentira. Ninguém quer dizer, ninguém me garante com ninguém. Não vai ser que você sobe, não vai ser que você sobe, porque a sangue é sobe. Para não dizer isso, para não contar com a manca dos representantes das Nações Unidas. A pessoa está trabalhando e falando, olha, não é a pessoa que é culpada. A nossa conta não é entada. Não sei como tudo tem que fazer esse processo no Timor. Mas não vou andar. Não fui tudo na terra base dos humanos como no Timor. Aos que tem nem colar de terra base de golpe, 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 capelo. Aos que o Timor não está fazendo o processo que eu vou fazer no tempo anterior, na colonização que eu estava nisso. Aqueles que estão cansados. A gente não pode ver. A gente tem que chamar de inimigo, mas é mais ser de inimigo. A gente não pode ver, a gente tem que chamar de inimigo, mas é mais ser de inimigo. A gente tem que falar com alguém que estava ali, a gente tem que falar com alguém que estava ali, a gente tem que falar com ninguém. A gente tem que destacar para mim e a gente tem que falar com alguém que estava ali, A gente estava ali. A gente está ali, aliás. A gente estava ali, aliás. O que está ali, aliás, aliás. Você tem que falar com alguém, aliás. Tem que falar com alguém. Vamos olhar para um dia. pela iniciativa da associação, para ser presidente AMAR, estudo membro do vice-presidente. Para ser dado, né? Como filho, minha irmã está ali, eu fico muito orgulhoso da iniciativa. Eu sou um dos alunos, talvez, que pode patear manga de coisas que eu percebi no Portugal, porque eu vivi lá há 25 anos, no Instituto Calde de Situação de Português. Português nunca é cara te garantirá nenhuma situação difícil de caldo com a realidade, ou caldo com o direito, porque eles, o direito de nós, eles ignoram. Os amigos também percebem perfeitamente. E hoje, não estou a ficar contente, porque é uma data que nunca esteve em Portugal, essa data, não sei como pode falar, bom, o cara nega situações de Português, e tem rua, que é reconhecido, tem a paz, honra. E demais, nunca houve situação de qualquer regime militar. Queria ser milhões, daquele que valor de mérito de flama, porque nunca é cara te garantirá. Mas só que independência, tem-se manga de situações, não é? Dado a situação de PSC, que pude entrar na independência, na PSC, e pude bater em situações até que o PSC por enganha aqueles antigos combatentes portugueses. Porque a hora que a menina disse o dinheiro para pôr na Guiné, e nem emprega 20, 60, 70 pessoas, e ela concursa com ele, mas próprios que situações que a criaram. E demais, não estou a falar da associação, não é? A associação seguir, a mim quer que não pude dar a minha parte, nadar, para que nunca tenha algo de desanimar, é bem de até ali, ou não tenha fé, porque a hora que um ganha um vitório, eu tenho que ter fé. Se está gritando aqui a uma facinha, o capulho não tem nada. Então, a hora que eu tenho fé, fui sempre com uma, eu tenho situações que eu tenho, eu não revendo cá para o direito, e está tarde, mas um dia não tinha dia. A nós que está me sentindo com os apressa, não, ninguém quer estar rico de um dia para o outro. mas, ninguém quer poder enriquecer um dia para o outro. A nós é demais, agradecer a presença de todos os meios de comunicação, televisão, rádio, uma forma de difundir mais as situações, de tal associação. Nos chefiados, Amado, Madiu, primeiro, e vice-presidente, e presidente, com mais membros, quem não adianta quer, não pedi-los para que, desespera nunca, ou para que desanima nunca, porque o que está, inicia a fazer um trabalho para voltar ali, cabelo, e cria aquelas situações, e faz aquelas organizações. para isso, não tenho as próprias palavras, porque tudo o que ele fala, é falado para chamar as grandes, que vivem de história naquele tempo, para me entender, poucas coisas que podem falar, mas, está aqui o tempo, não é? de também, temos uns 97 anos, pode falar de história, que muda lúdios pública, então, para isso, eu agradeço a presença de todo o mundo, Cristalê, e a iniciativa da associação, mas, eu posso continuar esse trabalho, bom dia, e merecido a nossa cultura. Obrigado. O que é que a gente tem para falar e só para falar, o que é que falar a nível de Estado é devido ter forma de juntar conjunto com a associação para poder mais fundamentar porque eles recebem, porque esse acordo com o Facilio nas 34 e ter membros que estavam lá, depois da independência, do próprio governo de Guiné-Bissau. Então, eles dizem que são coisas distantes, porque são coisas que são conversadas, e conversadas e assinadas, documentos que têm para tratar de situações, porque ninguém gosta de trabalhar e quer saber. Ninguém gosta daquilo. Eles não gostaram de trabalhar e não recebem. E nem o Estado, por ser formado, gosta de fazer investimento para ganhar sem fins lucrativos. Agora, o Estado, que seja presença ou que seja intervenção junto com a associação, ainda leva a querer de uma facilidade para poder resolver o que é de função. Não é que aquele alguém que trabalha a manga de anos não fazia de comer direito e o que merece. Parece que é justo, né? As autoridades têm um papel muito importante nisso para resolver, porque eles, assim, estão contraindo as cinesas a corvo. Então, para tal, eles deveriam estar presente. Então, vamos lá. 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 de lei número 46 para 2020. Não tem nada que lei que cria. Não tem nada que acordo de Argélia. Acordo de Argélia. Não é que está abrangido e decifra claro ou distingue claro. E fala assim como todos os antigos combatentes que prestam serviço ao Estado de Portugal, tanto por descontável quanto a descontável tem direito. Agora, a hora que vão inventar uma lei na Portugal é dizer, é falar não que faça parte pronto, é até ficar aqui dizendo isso. Mas não dopega no acordo de Argélia, que é o principal. Não está falando muito obrigado ao jornalista. Sr. Presidente, e tem o que não passa na comunicação social na fevereiro e não comecei o pagamento? E não houve o pagamento por acaso para informação de outra associação. E que é para não parte. E tem associações, mas, galera. Que associação que não dá informação de que ainda tem o pagamento na fevereiro e que mesmo não faz parte daquela organização. só que não tem a informação e tem de a entrega de cartões de antigos combatentes. Que seja o estatuto que tem de estar na fala do estatuto do reconhecimento. E tem de a conselha de entrega cartões de antigos combatentes. Então, a non-nome se faz parte também. Em termos de reconhecimento, e a hora que é fácil que entrega e a partir daí que reconhecimento não consegue. Mas pensa como a Guiné-Bissau não faz parte. Porque tem de a pressão para parte da comunidade europeia. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto